Histórias do povo brasileiro Construindo profissionais e cidadania Todo brasileiro tem um sonho, o sonho de uma vida melhor, com a educação dos filhos, casa própria, acesso ao mercado de trabalho. Sempre a minha vontade foi de costurar. Faltava algo no meu coração e em mim que era algo de desenho. Aquela massa que eu era desde pequenininha que meu pai me ensinou a ser a massa guerreira. Quero oferecer algo de melhor para a minha geração futura. O ser humano tem que buscar sempre mais, sempre melhorar, sempre estudar, ficar deslocado do mundo. Para ajudar a transformar sonhos em realidade, o Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego, o PRONATEC, está qualificando para o mercado de trabalho milhares de brasileiros e brasileiras de baixa renda. Até o final de 2014, serão atendidas um milhão de pessoas inscritas no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal. Minha mãe quase não gostava de ensinar a gente a costurar. Eu costurava porque eu ia lá e mexia na máquina dela. Eu gosto de estudar. Formou um grupo para fazer curso do PRONATEC. Porque se eu não estivesse seguindo o curso, eu estava trabalhando doméstica. Aí eu não ficava o período que teria que ficar que acompanhar as crianças, né? Eu fiz um pijaminha para o Luiz Miguel. Primeiro pijama que eu fiz para ele, né? Quando eu vesti nele assim, eu achei coisa mais linda nele. O curso em si me ajudou muito a adquirir novos conhecimentos. Terminei, concluí o curso. No mesmo dia, o encarregado aqui da empresa me ligou. Eu desempregado há seis meses, eu falei, nossa, caiu do céu, né? Quando tu vai numa agência de emprego procurar um emprego, a primeira coisa que eles perguntam, tu te qualificou para determinada função? Por isso que quando tem essa oportunidade do PRONATEC, desses cursos gratuitos, se uma empresa me fazer uma entrevista, não é essa que está apta, porque ela foi preparada para isso. Com essa formação do funcionário diretamente ligado à área que ele realmente vai operar, isso para a empresa é de um ganho muito grande, né? Quem com esse desenho arquitetônico sabe que dum lápis é um papel custa dinheiro. Quando surgiu esse curso na PRONATEC, que eu vi, tinha lá desenho de topografia. Fiquei super feliz. É um sonho que eu quero reconquistar na minha vida, porque é o que eu mais gostava de fazer, o que eu mais queria fazer era isso. Eu estava afastada há 16 anos do mercado de trabalho. Eu achava que eu não conseguia nada quando eu colocava currículo por causa da minha idade, mas na verdade não foi, é porque faltava qualificação para mim. E foi devido ao curso PRONATEC que eu consegui esse algo que faltava. E hoje eu posso dizer, eu sou uma camareira, tenho meu diploma de camareira. Você sente que realmente agora faz parte. Quando eu queria algo, eu tinha que pedir ao meu marido. E hoje não. Eu vou para o salão toda semana, ajeito meu cabelo, ajeito minhas unhas. Eu não preciso dizer a ele, ah, eu vou comprar roupa, me empreste seu cartão, eu já tenho meu cartão de crédito. Até o final de agosto de 2013, mais de 650 mil pessoas já se matricularam nos cursos de qualificação do PRONATEC. Estes brasileiros, agora, já podem construir um futuro melhor, com qualidade de vida, mais oportunidades e, principalmente, novos sonhos. Saber que eu vou levantar de manhã, vou vir trabalhar, tudo melhora, tudo se torna mais alegre, que você já começa a enxergar o horizonte de uma forma diferente. Estou construindo minha casa para poder sair do aluguel. Para minha esposa, é uma realização de uma vida inteira. Oi, boa tarde. Boa tarde. Quanto quer o cartão? Cartão, pistão. Qualquer ser humano hoje tem condições de superar e chegar onde a gente quer. É bastante querer, se esforçar. Eu me sinto que eu cresci. É um sonho que eu queria, aprender a costurar. E eu aprendi, né? As pessoas em si querem aprender. E eu digo, por mim, que o conhecimento é a única coisa que ninguém tira de nós. Eu já me inscrevi em outros cursos. E vou tentar a faculdade, né? Não é porque você veio de um bairro periférico que eu tenho que me conformar. Se eu posso ser uma médica, uma bióloga, por que não pode sonhar alto? Tem que sonhar alto e bastante alto. Tchau. 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 Tchau.